Opa, pessoal, boa noite, ou bom dia, boa tarde. Eu sempre vou fazer isso, porque muitas pessoas assistem o vídeo depois, né? Não estão disponíveis no dia que ele estreia. Mas então, hoje, se eu não me engano, é a aula 6. A aula 6 passa rápido. Nossa senhora! Mas vamos lá. Hoje, a aula é sobre cálculos estereométricos, né? É, tecnicamente, a mesma relação que vimos na aula passada, mas hoje, em específico, é sobre os casos especiais. Rodrigo, como assim casos especiais? Pensa comigo. Na aula passada, na aula 5, a gente viu a relação de estereometria casos simples, ou alguns chamam de casos diretos. O que é ser esse caso direto? Você relaciona o que você tem com o que você quer, de maneira direta, sem se importar com nenhuma outra informação que a questão pode trazer. Onde, vamos ver hoje, que faz toda a diferença. Exemplos de casos especiais. O que costuma muito que é em questão é reagente limitante e excesso. Depois, vem a relação de rendimento, a de pureza, a relação de casos consecutivos, né? Reações químicas consecutivas. Vimos na aula passada uma questão sobre isso, né? Mas, vamos recapitular hoje também. Não é difícil. Muitas pessoas agem com muita dificuldade no reagente limitante e excesso. Segue o passo a passo dessa aula aqui, você mata qualquer questão de limitante e excesso. Fechou? Então, atenção. Façam as listas de exercícios, procurem a monitoria, tudo para vocês conseguirem a sua vaga na federal. Assim, ano que vem, né? Deus quiser. Então, pessoal, vamos lá. Eu peguei algumas questões, tá? Vou explicar qual o caso da questão, ver os detalhes e vamos apontar os detalhes também, beleza? Vamos lá. Questãozinha 13 eu peguei para a gente fazer agora, como primeira. Vamos lá. Primeiro, estequiometria é mais português do que química, cara. Meu Deus. Estequiometria é mais português. Porque como tem a simples e os casos especiais, vai depender da sua interpretação, como relacionar. Porque é só a regra de três, velho. É uma regra de três tranquila, beleza? Então, vamos interpretar. Quando o zinco metálico, quando eu falo zinco metálico, é o zinco zero, tá? Não está ligado ninguém. É só o zinco mesmo. É colocado em contato com o ácido clorídrico, HCl. Ocorre uma reação de oxidoção. Beleza. Oxidoção é uma reação química onde ocorre um elemento, um composto, uma oxidação e outro uma redução. Vamos ver isso em lá, troquímica. Com liberação de gás hidrogênio. Beleza. Então, formou H2. Conforme representado pela reação a seguir. Rodrigo, essa questão, ela... Obrigatoriamente, tem que trazer a reação química bonitinha? Não. Tem questões que ele traz uma introdução por escrito, por extenso, que você tem que simplesmente pegar e fazer. Ele falou que o zinco reage com o ácido clorídrico. Coloca lá zinco e HCl. Não é, gente? Formou o H2. Beleza. Mas formou o H2, ele veio do quê? Aí que está. O H2 veio do HCl. Então, o cloro vai ficar sozinho. Se junta com o zinco, forma o ZNCl2. Mas é bem mais dificultoso, digamos assim, né? Continuando. Aqui eu tenho a reação química. Lembra. Tenho a reação química. Checar se está balanceada. Se não tiver balanceado, lembra. Segue a regra do macho para você balancear, né? Vamos lá. Aqui zinco tem 1. Aqui zinco também tem 1. 2 hidrogênio. Lembra que esse 2 se recapitula na frente. Quer dizer que vai multiplicar pela quantidade que eu possuo. Fechou? Pegar uma nozinha aqui. 2 hidrogênio no reagente. Aqui eu tenho 2 hidrogênio no produto. Fechou? 2 cloros no reagente. Aqui eu tenho 2 cloros no produto. Ou seja, essa reação química já veio balanceada. De boa. De boa. Aí vamos ver o que ele quer. Vamos lá. Se, se, cara, quando a questão fala se, ou foi adicionado, cuidado. Tá bom? Vamos lá. Se 10 gramas de zinco foram misturados, ou misturados também, tá? Com 8 gramas de ácido lorírico, beleza? Ele está especificando para mim 2 reagentes. Um é o zinco e o outro, o ácido clorídrico. De boa. Quantos mols de H2 foram liberados aproximadamente? Rodrigo, ele deu 2 massas de reagente. Acabou. Desistir da questão. Chuta aí. A de amor, beijo e beijinho, seja de Cristo, desde Deus. Não. Quando uma questão, ela traz 2 dados, 2 reagentes, tenha plena certeza que um deles é limitante e um outro é o excesso. O que é limitante e um excesso? Limitante vem de limitar. Vai limitar. O que é que se limitar? Ele vai ser consumido 100%. Depois que ele for consumido 100%, porque ele é um reagente, ele vai reagir, ele vai cessar. A reação química vai parar. Entendeu? E o excesso, ele vai ter uma massa dele, do composto, apropriada para ser consumida até o limitante acabar. E depois que o limitante acabar, a reação química acaba, quem está em excesso, o composto em excesso, vai ficar lá sobrando. Entendeu? Exemplo. Se eu pego uma vela, se eu pego uma vela e coloco aqui para queimar. Aqui. Escrivão, eu coloco para queimar. Ela vai ficar queimando. Concorda comigo que a vela vai queimar até a parafina acabar? Certo. É uma reação de combustão, correto? E tem o quê? Um dos reagentes principais é o O2, o gás oxigênio. Se eu perguntar quem é o limitante e quem é o excesso? A parafina, ou a vela em si, é o limitante. Porque a queima dela vai durar até a parafina, entre aspas, acabar, se derreter. E o O2 está em abundância, ou seja, ele é o meu excesso. Entendeu? Ou seja, o excesso sempre vai estar lá para dar e vender. Mas, Rodrigo, por que eu tenho que descobrir qual é o limitante e qual é o excesso? Porque para você saber o seu produto, você sempre, sempre é uma coisa que você tem que pegar, anotar, colar no teto e sempre olhar para ele. Sempre usar o limitante. Por quê? O limitante, ele vai ser consumido 100%. Ou seja, a massa que você colocou lá, né? Despreza, se for purê, está falando só de limitante e excesso. A massa que você colocou lá, se ela vai ser consumida 100%, eu posso relacionar com o meu produto que vai ser formado. Rodrigo, mas se você quiser colocar o excesso, se você quiser, coloque, mas é errado. Entendeu? É muito errado. Porque o excesso é uma massa que vai sim reagir, mas outra parte da massa dela, uma porcentagem da massa, vai ficar em excesso. Não vai reagir. Vai ficar ela sobrando. Então, sempre uso o limitante. Beleza, Rodrigo. Sempre vou usar o limitante. E quem é o limitante? É sempre o primeiro? É sempre o segundo? Teve um aluno que chega para mim já uma vez. Rodrigo, descobri a manha. Qual que é? O primeiro que ele fala é sempre o limitante. Errado. Nunca vai ser... Não. Pode ser assim, mas é coincidência. Mas cuidado. Como que vamos descobrir? Você está aqui para aprender e não para decorar as coisas. Vamos lá. Ele fala para mim que um dos reagentes, vamos chamar de reagente A, é o zinco. E o outro é o ácido clorírico. A gente vê, beleza? Primeiro, olha a relação que você tem entre os dois. Vamos lá. Colocar de azul. O zinco, eu tenho um mol dele reagindo com dois mols de ácido clorírico. Beleza? Tem uma relação fixa. Eu sei que um mol, um mol de zinco, reage com dois mols de HCl. Fechou? Eu sei isto que é reágil, que está na minha reação química. É diferente dele falar misturar ou adicionar. Ok? Sempre lembra disso. Continuando. Isso aqui é minha relação fixa. Um mol de zinco para dois mols de HCl. Quanto que vale o zinco? O zinco vale 65,4, né? 35,8. HCl, o cloro vale 35,45, né? É redondo para 35,5. Mais o hidrogênio, 36,5 gramas por mol. Mas, você tem quantos mols? Dois. Então, lembra de multiplicar por dois. Fechou? Que eu sei em dois mols. Ou seja, isso aqui, vou colocar em preto, fica 65,4 gramas para 2 vezes 36,5. 36 vezes 2 dá 72. Se é vírgula 5, por 2 vai 1. 70 e 3. Esse 3 ficou feio, meu amigo. Escrever com o mouse também é complicado. 70 e 3 gramas. Beleza, Rodrigo. Você descobriu a relação do quê? Eu descobri o quanto de zinco reage com o quanto de ácido clorídrico. Descobri a relação fixa. O quanto de zinco reage com o quanto de massa de ácido clorídrico. Mas por quê? Porque ele deu massa dos dois reagentes. Qual o próximo passo nesse tipo de cálculo estequiométrico limitante de acesso? Primeiro, ele deu duas massas. Uma de zinco e uma de ácido clorídrico. Escolhe uma. Escolhe qualquer uma. Rodrigo, se eu escolhi errada, não existe isso. Escolhe qualquer uma. Vou fazer com os dois casos. Vamos lá. Digamos que eu escolhi o zinco. Se 65,4 gramas de zinco reage. por completo, com 73 gramas de ácido clorídrico. Se eu tenho 10 gramas de zinco, o quanto que eu... O quanto que eu... Aí, isso aqui, vocês têm que lembrar, por favor, o quanto que eu... Pre... O quanto que eu preciso sempre é o quanto que você precisa. Sempre. Nunca fala que é o quanto você tem, é o quanto você precisa. Porque é uma probabilidade. É se eu tenho 10 gramas de zinco, o quanto que eu preciso de ácido clorídrico. Beleza? Rodrigo, por que isso? Vamos lá. Y é igual... Cadê? O rodou está aqui. 10 vezes 73, dividido por 65,4. 11,16 gramas. Isso aqui é o quê? É a massa de HCl, que eu tenho, não, que eu preciso. É o quanto de ácido clorídrico você precisa para reagir com 10 gramas de zinco. Aí, vem aquele tchan. Você precisa de 11,16. Quanto que você tem? 8 gramas. Aí, vem aquela questão. Se você precisa de 11,16 e você tem 8, você está limitado ou está excedendo? Você está sendo limitado. Porque você precisa de mais e você tem a menos. Por exemplo, você quer comprar uma roupinha que é 80 reais lá no Outlet. 80. Tu tem 50, tu vai comprar? Não. Você está sendo limitado. Então, eu digo já de cara que o ácido clorídrico é o meu limitante. Porque o Y, que eu descobri aqui, é o quanto eu preciso. Se eu tenho a mais, se eu preciso de mais do que eu tenho, estou limitado. Rodrigo, eu acho que está entrando. Mas, você falou o seguinte. Para escolher um. E se eu tivesse escolhido o outro? Vamos ver. Se você tivesse escolhido o outro, né? Afinal, é 50% de chance. Vamos lá. Cadê? Vermelho. Vamos lá. Quanto que ele deu? 8 gramas de ácido clorídrico, certo? Se eu tenho 8 gramas de ácido clorídrico, o quanto que eu preciso de zinco? Fechou? Quanto que eu preciso. Esse Y vai ser igual a... Vamos ver. 8 vezes 65,4 dividido para 73. 7,16 gramas de zinco. Isso aqui é o que mesmo? O que eu preciso. É o que eu preciso. Eu preciso de 7,16. O quanto eu tenho? Eu tenho 10. Eu tenho a mais do que eu preciso? Sim. Então, o zinco, ele é o meu excedente. Ele é o meu excesso. E pronto. Descobri o limitante e descobri o excesso. Ah, Rodrigo, matei a questão? Ainda não. Porque quem é o limitante que você vai relacionar com o seu produto? Porque essa questão, ele quer saber o quê? Quantos mols de H2 foram liberados? Fechou? Ai. Vamos lá. Descobri que o limitante é o meu ácido clorídrico. Então, o que você vai fazer agora? Você vai utilizar o ácido clorídrico e relacionar com H2. Sempre relacionar o limitante com quem você quer. Então, vamos lá. Eu sei que 2 mols de ácido clorídrico formam 1 mol de H2. Certinho? Certinho. Ácido clorídrico vale quanto mesmo? 63,5 vezes 2, 73 gramas. Ele quer mol. Então, deixa em mol. Eu posso falar que 73 gramas de ácido clorídrico formam 1 mol de gás hidrogênio. Fechou? 1 mol de H2. Posso falar. Posso falar. Agora, pensa comigo. Se eu tenho 8 gramas de ácido clorídrico, o quanto que eu vou ter de H2? x é igual a, fica 8 dividido para 73, 0,195 mols. Resposta correta. Letra C. 10, C. Ok? Então, questão de limitante de acesso. A questão vai te dar duas massas ou dois dados de reagentes. Sempre vai relacionar o 100% com o 100%. O quanto os dois estão reagindo. Depois, escolhe um e torna o outro x. Para você saber o quanto você precisa. Lembrando que o x ou o y, como você quiser colocar, é o quanto você precisa. Fechou? E este é o caso especial reagente de limitante de acesso. Vamos para frente, que temos outros casos especiais. Este aqui, eu considero tranquilo. Todos são tranquilos. As pessoas têm muita dificuldade. Então, por isso que eu demorei um pouquinho mais para a gente ver cada detalhezinho. Fechou? De boa. Deixa eu ver outra questãozinha aqui. Vamos... Deixa eu pegar aqui. Está aqui. Pegar de outro caso especial. Um caso diferente, né? Aqui. Questão número 3. Vamos lá. Questão número 3. O estanho é um metal prateado, sendo empregado para produzir e tal, traz o textinho de sempre, né? Padrão. Traz sempre aquele textinho. Deixa eu ver o que ele quer. Assinar a alternativa com a massa de estanho obtida a partir de 1 tonelada. Então, beleza. Ele deu o dado, que é a massa aqui de 1 tonelada, tá? Ou 1.000 kg. Ou se você quiser colocar, 1 vezes 10⁶ gramas, tá? Tanto faz. De casterita. De casterita. Ele falou para mim que a casterita é o SNO2, tá? Com 30,2% de SNO2. Porque quando ele fala casterita, é como ele fala o minério, mas impuro. Entramos no caso especial de pureza. Rodrigo, o que seria esse caso especial de pureza? Vamos lá. A pureza é um caso especial, sempre em específico no reagente. Beleza? É o quanto que aquele reagente vai ser ele mesmo. Como assim, Rodrigo? Vamos lá. Pensa comigo. Pensa assim. Feijão. Se vocês já chegaram a catar feijão. Pensa comigo. Imagina que você compra um saco de feijão. Ela diz 1 kg. Aí você pega e vai tirando os bons dos podres. Aí você separou apenas os bons. Você pagou por todos. Mas você vai usar tudo? Não. Digamos que dos bons foi 800 gramas. Então você teve um índice de pureza aí. Você tem um índice de pureza de 80%. Ou seja, 80% daquele feijão era realmente um feijão bom. Então, 20% era impureza ou algo que não iria me servir. É o que essa questão traz. Eu tenho a casterita, mas 30,2% dela é o que eu quero. Que é o óxido de estanho. Entendeu? Ou seja, não adianta ter uma tonelada. Sendo que eu não vou colocar no dado uma tonelada de óxido de estanho. Mas sim, 30,2% da uma tonelada. Então a relação de pureza, ele sempre vai medicar uma porcentagem do quanto que o morrer agente está puro. Entendeu? Sempre, sempre, sempre no reagente. Pureza sempre no reagente. Tá. O que eu tenho que fazer então, Rodrigo? Vamos lá. Primeiro. Pensa comigo. Um cálculozinho rápido. Mil quilogramas é 100%. 30,2% seria quanto? 30,2% seria 302 quilogramas. Fechou? Ou se quiser fazer a regra de 3, fica... Mil quilogramas para 100%. Se eu tenho 30,2% o quanto que tem de massa. O que eu fiz foi... Cadê? O que eu posso fazer aqui? Aqui, ó. Cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Fica 10 vezes 30,2. Vou andar uma casa para cá. Fica 302 quilogramas. Fechou? Então. De uma tonelada, apenas 302 quilogramas é o que realmente vai reagir. O resto é impureza. Fechou? Por que, Rodrigo? Por que eu tenho que fazer isso? Primeiro. Ele quer a massa de estanho. Referente ao óxido de estanho. Óxido de estanho. Ó, dá um C aqui. Um mol do óxido de estanho forma um mol de estanho. E aqui é do SNO2. Relação 1 para 1. Um mol de óxido de estanho, no caso, esse de óxido de estanho, ele vale 151 gramas. Vamos supor que é 119 estanho, mais 32, né? Que é que eu tenho dois oxigênios. E fica 151 gramas. Para o estanho, que é 119 gramas. Aqui eu tenho minha relação fixa. Aqui eu tenho minha relação fixa. Aí, agora vem o principal dado, onde muitas pessoas erram, porque ela vai lá e coloca o quê? Uma tonelada aqui, ou mil quilogramas. E quer descobrir? Vamos só ver. Sempre tem alternativa. Quer ver? Sempre tem alternativa. Quer ver? Mil quilogramas vezes 119, dividido para 151. 7, 8, 8. Nossa, essa não teve. Deixa eu colocar. 1, 9, dividido para 1, 5, 1. Ela está aqui. É, 7, 8, 8. Não teve. Beleza, essa foi de boa. Mas o erro está a colocar essas mil quilogramas. O certo é fazer o quê? O certo é fazer o quê? Você colocar o valor real do óxido de estanho, que é 302 quilogramas. Ou seja, 302 quilogramas. Rodrigo, eu preciso colocar só para grama? Não. Porque aqui, grama e grama, você é um lá. Vai sobrar apenas quilograma. Beleza? Então, fica 302 vezes 119, dividido para 151. 238. 238 quilogramas de estanho. Ou seja, você pode ver que este caso é bem tranquilo. Ele vai sempre, a questão, sempre indicar a pureza do meu reagente químico. E você vai pegar e descontar referente ao quanto que ele é puro. Exemplo, 1 tonelada. Esse 40% puro, 500 quilogramas é puro. 500 quilogramas é o que vai reagir. Porque as impurezas, elas não vão entrar para reagir diretamente na reação química. Fechou? Então, de boa. Alternativa, letra A. De boa. Esse caso especial é o meu caso especial, a pureza. Fechou? Muitas pessoas confundem pureza com rendimento. A diferença é que a pureza é no reagente. E o rendimento é no produto. Vamos ver uma questão de rendimento agora. Vamos falar sobre ela. Uma questãozinha de rendimento. Uma questãozinha de rendimento. Tem a 7 que traz tudo. Aí ela é um pouco grandinha. A gente fala sobre todos os casos, praticamente. Aqui. Questãozinha número 7. Nessa questão, vamos enfatizar a relação de rendimento. A de pureza e também a de reação consecutiva. Vamos abranger um pouquinho. Ela pode demorar um pouco, então eu escolhi ela. Vamos lá. A partir de um minério, denominado galena, rico em sulfeto de chumbo 2. PbS. Esse 2 aqui, não confunda pensando que é 2 chumbos, mas sim que é o nox do Pb aqui. Mais 2. Mais 2. Pode-se obter o metal chumbo em escala industrial, por meio das reações representadas pelas equações de óxido são a seguir, cujos coeficientes ecométricos encontram-se ajustados. Ou seja, está balanceadinha. Aí eu tenho a primeira reação química aqui. E eu tenho a segunda reação química aqui. Beleza. Vamos ver o que ele quer. Considerando-se uma amostra de 717 kg desse minério. Então, vamos lá. O minério é o galena. Fechou? O minério é o galena. Na reação química, aqui no reagente, tem algum galena? Não. Justamente porque os minérios têm a sua pureza. Ele fala que o galena apresenta 90% de pureza, que é o meu sulfeto de chumbo 2. Ou seja, 707 gramas é o galena. E 90% dele é o sulfeto de chumbo. Então, eu posso falar que 90% de 717 kg é a massa de sulfeto de chumbo? Eu posso. Então, você pode fazer a regra de 3, né? 717 kg para 100%, 90% para x, né? Ou você pode simplesmente fazer o seguinte. 717, 10% é quanto? É 71,7, né? Porque você anda em uma casa. Então, fica 717 menos 71,7. Fechou? Vou fazer aqui rapidinho. Pode fazer a regra de 3, porque cada qual tem esse modo de fazer, né? 645. Por exemplo, os 2 metros. 117 menos 71,7. 345,3. Mesma coisa. Então, isso aqui é a massa do meu PBS. Fechou? Já resolvi a relação da pureza. Coisa que vimos na questão anterior. Próximo. Próximo dado. Sendo submetida um processo que apresenta 80% de rendimento. Quando ele fala rendimento global, quer dizer que é um rendimento que eu posso aplicar diretamente na equação global. Vamos chegar nisso. A massa a ser obtida de chumbo será de... Então, ele quer saber a massa do chumbo. Rodrigo, o que é esse rendimento? Pensa comigo. Se você mora sozinho, ou recebe uma mesada, ou trabalha, como é que você sabe que o seu dinheiro vai render? Assim que você recebe, ou quando acaba o mês? Sempre quando acaba. Porque mesmo que você chegue no começo do mês e fale, cara, vai render? Acontece imprevisto, acontece alguma coisa, né? Então, você sempre vai saber se ele rendeu mesmo no final. Então, o rendimento é sempre no produto. Exemplo. Se você pega e... Digam se você quiser fazer alguma coisa na cozinha. Como é que você vai saber que todos os ingredientes que você colocou, teve um bom rendimento? Se tudo que você colocou, formar o que você quer. Agora, exemplo, um bolo. Se uma parte do bolo queimou, teve 100% de rendimento? Não. Teve uma porcentagem que não obteve sucesso. Então, o rendimento sempre vai estar atrelado ao produto. Ou seja, em vez de ser produzido 100% do meu produto, já que tem 80% de rendimento, foi formado apenas 80% do que era para ser formado. Rodrigo ficou muito confuso. Calma. Química sempre tem soluções. Olha só, como é que é bem tranquilo. Vamos lá. Primeiro. Primeiro, primeiro, primeiro. Vamos resolver essa relaçãozinha aqui da equação total. Por quê? Vamos lá. Ele me diz que está balanceada. O que eu posso cortar aqui? Lembrando, quando eu tenho reação química consecutiva, é informar que o produto da primeira é o reagente da segunda. Se o produto da primeira é o reagente da segunda, eu posso simplesmente pegar e cortar. Contanto que estejam com o mesmo coeficiente, aqui é 1 e aqui é 1, no mesmo estado fixo da matéria também. Fechou? Cuidado com isso. Tem alguma outra coisa que eu posso cortar? Ah, Rodrigo, tem o CO com CO2. Não, nem pense nisso. PB com PB aqui. Pode? Também não. Tá bom? Muitas pessoas... Exclui tudo. Beleza. Clique no botão errado. Tem como voltar aqui? Tem não. Tá, vamos lá. Aqui é 1. Aqui é 2. Só cortar aqui rapidinho. Muitas pessoas fazem isso aqui. Corta SPB com SPB. E sobra só o S. Cara, isso aqui é muito errado. Não tem como, beleza? Não tem como mesmo. Não faça isso. Lavoisier vai ficar se debatendo no túmulo. E vai puxar só para a noite. Então, continuando. O que eu tenho a fazer agora? Quem está no reagente? Esse cara, esse cara e esse cara. Ou seja, 1PBS mais 3 sobre 2O2 mais 1CO2. Formando o quê? 1PB mais o SO2, né? 1SO2 mais CO2. Desculpa, aqui é CO, tá? No reagente. Fechou. O que eu analiso? Ele quer saber em relação o sulfeto do chumbo 2 com o OOPB. Então, relaciona os dois. Pronto. Tranquilo. O que eu posso relacionar? Fazer de preto aqui embaixo. Que 1 mol do OOPBS forma 1 mol do OOPB. Sacou? Pronto. Pronto. Fez a sua relação. Deixa eu pegar mais espaço aqui. Aqui, melhor. Ou seja, vamos lá. 1 mol do PBS forma 1 mol do PB. Tranquilo? Isso aqui... Está gravando, está gravando. Isso aqui é fixo. Fixo. Está nessa reação química. Aqui. Se o mol do PBS forma 1 mol do PB, relaciona massa agora. O PBS é 2, 3, 9 gramas. O chumbo é 207. Mas 32 do enxofre fica 2, 3, 9. E o PB, 207 gramas. Fechou? Relação grama, grama. Relação massa a massa. Só esses dois aqui que ficou muito feio. Daqui no final do ano eu aprendo a escrever direitinho com o mouse. Está bom? Relaciona massa a massa. Vou colocar em vermelho agora. A minha relação. A Rodrigo foi 717 quilogramas. Posso colocar aqui? Não. Isso aqui é a galênia, tá? É galena, tá? Fechou? Você vai colocar 90% dela, que deu o valor de 645,3. Ok? Para X. Vai descobrir o produto. X é igual a 645,3 vezes 207, dividido para 239. 558,9 quilogramas. Não é que esse valor aqui está em quilogramas. Ah, Rodrigo, estou toda foito. Vou marcar a B. Não faça isso. Lembra? Lembra? Lembra que ele falou o quê? Você tem um rendimento de 80%. Cara, vê o rendimento. Por favor, coloca lá a inicial do seu crush, colar o nome da mãe, colar o que for, mas lembra do valor do rendimento. Por quê? Questões de cálculo estecométrico, às vezes você vai bater cabeça fazendo contra. E você vai esquecer que tem um rendimento e vai querer marcar de maneira feita. Não faça isso. Tá, Rodrigo, então o que eu tenho que fazer? Tem duas maneiras de você fazer isso aqui. Tem várias. Vou mostrar até uma outra maneira. Ou você faz a regra de 3558,9. É o meu 100%, né? Considerando agora 80%. Quanto que é o meu valor aqui? Ou você faz o seguinte. Você tem o 5558,9, correto? Você quer 80% dele. O que é 80%? É o 100%, que é ele, né? Menos 20%, correto? O que é 20%? É 2 vezes 10%, certo? Certo. O que é 10% dele? É você andar a vírgula para cá. Ou seja, é 50%. 10% é 55,89. Ou 55,9, arredondando. 55,9, tá? Vamos arredondar aqui rapidinho. 55,9. 2 vezes 55,9 dá... Estou bugado. Isso aqui é aproximadamente 56, né? 55 fica 110. É, estou bugado hoje. 110, 9,118, correto? 118. Ou seja, eu posso fazer 558,9 menos 118. Aqui vai dar igual a 558,9 menos 118. 440. Eu acho que fizemos uma olhada ali. 55,9 vezes 2. 111,8. É, foi isso. 111,8. 558,9 menos 111,8. 4,47,1. 4,47,1. Resposta correta. Letra C. 4,47. Rodrigo, tem uma outra maneira de fazer? Tem, 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 tem. O que você vai fazer? Só apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui. Apagar aqui. Se é 80% que ele quer, você pode pegar esse 207 e multiplicar ele por 0,8. Porque quando você multiplica ele por 0,8, você está buscando ter 80% dele. Pode fazer isso? Pode. Porque aqui é a sua coluna do produto. Exemplo, 207 vezes 0,8. Você pode fazer aquela relação que eu fiz, né? Que é pegar 207, é 20,7, vezes 2, fica 41,4 e menos, tá? 165,6. Aí você faz uma nova relação, tá? Que é a seguinte. 2, 3, 9 grãos está para 165,6. 645,3 para x. x vai ser igual, ó, 1 é 5,6, vezes 645,3, dividido por 2, 3, 9. 4, 4, 7. 4, 4, 7. Kilogramas de chumbo. Fica mais direto, ok? Mas cada qual tem a sua particularidade, cada qual tem seus metros, entendeu? É só relacionar da melhor maneira possível. Então, só recapitulando nesses minutos finais. Reagente, limitante e excesso. A questão, ela vai te dar dois valores. Pode ser mol, pode ser volume, pode ser massa, pode ser número de moléculas, número de átomos, o que for. Vai te dar dois valores, 12 reagentes. Deus, 12 valores, suspeite que um limita e o outro excede. que aqueles valores não vão mostrar uma relação de consumo 100%, 100%. Então, suspeita, fica com o pé atrás. Viu a relação? Pega os valores, faz sua relação direta, fez sua relação direta, escolhe um e substitui. Lembrando que o valor que você vai encontrar é o quanto você precisa e não o quanto você tem. Fechou? Lembra disso, pelo amor de Deus. Cara, isso vale sua vaga na federal. Por favor. Tá, fez limita de excesso? Beleza. Se a questão trouxer pureza, pureza não é p de produto. Pureza é sempre no reagente. Pureza é sempre no reagente. Lembra disso, pureza é sempre no reagente. Rendimento vem de render. É sempre no produto, sempre no final. Fechou? Reações consecutivas. Isso cai muito mais na termoquímica, claro, mas na fisicoquímica também cai. Enfim, na fisicoquímica eu digo na estecometria também cai. É quando você possui mais de uma reação química e elas são consecutivas. Ou seja, o produto de uma é o reagente da outra. O produto de uma é o reagente da outra e assim vai. Por isso que você pode acabar cortando o reagente do produto. Fechou? Foquem nos exercícios. Façam mais exercícios. Estecometria é prática. Estecometria é pura prática, cara. Sério. Nossa, eu já fiz muita questão de estecometria. Estecometria é prática. Faz. Eu também tinha muita dificuldade antes. Não. Cara, eu nem gostava de química na época da escola. Mas depois me apaixonei. Química é legal. Tá bom? Estecometria é prática. Toda química é prática. Faça as questões. Procure o grupo da monitoria. Qualquer coisa, eu vou falar com os nossos coordenadores. Tranquilo? Nossa aula chegou ao fim. Falei sobre os casos especiais. Fechou? Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Uma boa continuação de aula a todos. E boa noite.